Olá, meus amores! Bom, hoje a gente vai conferir um tutorial de maquiagem com os olhos bem esfumados em tons de azul e uma boca mais nude. E hoje eu trouxe uma opção de maquiagem só com produtos nacionais e de fácil acesso. E o tutorial é super simples, por mais que pareça ser todo elaborado, é bem fácil de fazer. Então, com um pouquinho de prática e treino, você com certeza vai conseguir reproduzir na casa de vocês. Então, se você quer saber como eu fiz essa maquiagem mais elaborada, que parece difícil, mas não é, é só continuar assistindo o vídeo. Então, bora começar esse tutorial, gente. Pra fazer essa maquiagem, eu vou utilizar essa palhetinha aqui da Zanf. Tô apaixonada nas cores de sombras dessa palheta, gente. Olha isso! Pra começar, eu vou vir nesse azul caneta aqui, incrível, que eu tô apaixonada na pigmentação e na cor desse azul. E eu já apliquei o Jumbo Milk por toda a minha pálpebra, mas como essas sombras, elas são bem pigmentadas e são escuras, não há necessidade de aplicar uma base branca. Eu quis aplicar porque eu quero pigmentar essa cor o mais real possível que ela é, porque eu achei ela maravilhosa. Vou usar esse pincelzinho aqui de pálpebra normal. E o segredo pra uma sombra escura pigmentar e não ficar manchada é pegar bastante sombra e ir depositando aos pouquinhos. Mais ou menos assim. Agora eu vou vir no pincel a esfumar, bem fofinho. E vou só dar uma esfumada nessas bordas antes da gente vir com o marrom ali. Só cuidado pra esfumar no lugarzinho certo, porque como é uma sombra bem pigmentada e escura, assim, ela mancha facinho, gente. Então vai com calma. Agora eu vou vir num quartetinho também da Zanf. Na verdade, ele é pra corretor de sobrancelhas, mas tem um marrom que eu adorei pra côncavo, que é esse aqui, ó. E vou pegar nesse mesmo pincelzinho e vou esfumar aqui todo o meu côncavo com esse marrom. Vai auxiliar no esfumado, vai deixar esse esfumado mais bonitinho, mais bem acabado, profissional. E pra gente conseguir esfumar melhor esse côncavo, sem manchar, sem subir demais pra sobrancelha, eu vou vir nessa palhetinha aqui da Make Me Cosmetics. E vou usar um tonzinho de bege, que tem nela, um rosinho, um begezinho. Mas pode ser qualquer tom de bege opaco que vocês tenham. É mais pra limpar a nossa sobrancelha e pra ajudar no esfumado ali do côncavo. E vou aplicar aqui. Primeiro também eu vou depositar a sombra. Pra daí esfumar. Vem até aqui a entradinha pra deixar isso tudo bem iluminado. Aí volto no pincel de esfumar e retoco aqui o nosso côncavo. Agora eu vou pegar um tonzinho de champanhe também da palheta da Make Me, que é esse tonzinho aqui, ó. Com um pincelzinho assim de pálpebra fininho. E vou fazer o meu cantinho interno. Vou depositar essa sombra igual a gente fez com a sombra na pálpebra, antes de esfregar ela, pra que ela pigmente bem e fixe. Entro um pouquinho em cima desse azul, pra já começar a esfumar ali. E com o restinho do pincel eu passo bem aqui no arco da sobrancelha. Agora eu vou vir com o lápis preto também da Zanf. E vou aplicar em toda a minha linha d'água e borrar aqui abaixo dos cílios. Pra fazer esse esfumadão aqui embaixo. Ó, o lápis é bem pigmentado, gente. Adorei esse lápis. E agora eu vou vir com o pincelzinho mais densinho, tipo caneta mesmo. E vou esfumar essas bordas desse preto pra suavizar. E agora pra esfumar esse lápis preto e deixar ainda mais harmônico com a parte de cima, eu vou vir no pincelzinho assim, bem densinho, com topo reto. E vou voltar no azul principal que a gente aplicou na nossa pálpebra. E vou esfumar aonde tá o lápis preto. E de sombra no olho é isso. Agora eu vou fazer o meu delineado gatinho. Vou utilizar o meu delineador em gel que eu sempre uso. Vou aplicar cílios postiços. O que eu vou usar é esse aqui, 213 da Cremé. Que é um cílios bem naturais, mas eles são bem longos. Eu adoro esses cílios assim. E pra colar eu vou utilizar a minha colinha da First Kiss, a branquinha. Eu tô testando ela ainda. Mas já gostei de colar esse outro lado aqui. Tá trabalhando bem por enquanto, tá? E já volto pra gente finalizar a pele e aplicar o batom. Eu optei por não usar blush. Mas eu vou usar um bronzer um pouquinho mais assim, alaranjado, digamos assim. Que também é da Zanf. É o Blush 01 Bronzeador. Com um pincelzinho normal de contorno, de blush. Eu vou fazer como se fosse um contorno. E vou subir um pouquinho pras maçãs do rosto, pra dar uma coradinha. E por cima desse bronzer, pra dar uma coradinha a mais e pra dar um brilho a mais, eu vou passar o iluminador da Make Me Cosmetics. Lindo, lindo, lindo. Tem resenha lá no blog. Vou deixar linkado lá no post do blog. Com um pincelzinho de iluminador mesmo. Esse aqui é da Macrylan. Eu vou aplicar bem em cima, aonde terminou esse bronzer. E eu amo o efeito de iluminador por cima de bronzer. Ou de um blush mais queimadinho, assim. Acho que dá um efeito muito bonito. E nos lábios, eu optei por um nude também da Zanf. E esse é a cor 01. Eu ainda vou fazer uma resenha. Gente, falar, passar batom não dá. Mas eu ainda vou fazer uma resenha desses batons de todos. Porque eu recebi as 10 cores. Se eu não me engano, são 12 cores da marca. Mas eu tenho as 10 aqui em casa. Então eu vou fazer a resenha pra vocês. E agora, se eu for finalizar os meus olhos com máscara, eu vou aplicar a The Colossal, da Maybelline. E esse é o resultado final da maquiagem já pronta. Os olhos finalizados, a boca. Eu amo combinação de olho bem esfumado, assim. Mais dark, em tons de marrom, preto e azul. Com a boca mais nude. Mas nude puxado pra um tom de rosado. Eu acho que dá uma vida na maquiagem. Me conta aqui abaixo se vocês gostaram dessa combinação. Ou se vocês trocariam o batom. Se adaptariam os olhos. Eu vou adorar saber. Bom, meus amores. E esse é o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês viram que não tem mistério nenhum. E se você quer mais detalhes, fotos do resultado. Lista dos produtos utilizados. Links de onde vocês encontram. E resenhas. É só conferir lá no blog. Que é docemagiafeminina.com O link do post vai estar aqui abaixo. Pra vocês conferirem. E se você gostou muito dessa maquiagem. Não esqueça de clicar em gostei. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Faz com que eu veja que vocês estão gostando. Dos vídeos que estão rolando por aqui. E se você ainda não é inscrito. Se inscreve. Pra acompanhar todas as novidades. Ah, dia 18 de setembro é meu aniversário. Hein, gente. Não esqueçam. Quero muitos parabéns às minhas redes sociais. Que vão estar todas aqui no box de informações. E vão passar no final do vídeo. Pra vocês conferirem. Então se vocês querem acompanhar a minha rotina de aniversário. Me dá os parabéns. Ficar pertinho de mim nesse dia. É só conferir lá minhas redes sociais. E ficar ligadinho por tudo que sempre rola por lá. Um super beijo pra todo mundo. Meus amores. Muito obrigada pela companhia. Por terem me assistido até aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.